Fiancedês, o moral do Jacobina Quer nos ver tão felizes, nosso amor incomoda Por isso te peço, não se deixe levar por mentiras E quando perceber e voltar atrás, vai ser tarde Toma cuidado, vai me perder, por uma bobagem vai se arrepender Você vacilou, acreditou em uma mentira que alguém te falou Não acredito que vai jogar fora esse nosso amor Não é verdade, não vamos brigar, seu amor foi o que eu sempre quis É apenas alguém que não quer nos ver tão felizes Nosso amor incomoda Por isso te peço, não se deixe levar por mentiras Mas quando perceber e voltar atrás, vai ser tarde Toma cuidado, vai me perder, por uma bobagem vai se arrepender Você vacilou, acreditou em uma mentira que alguém te falou Não acredito que vai jogar fora esse nosso amor Toma cuidado, vai me perder, por uma bobagem vai se arrepender Você vacilou, acreditou em uma mentira que alguém te falou Não acredito que vai jogar fora esse nosso amor Eu me lembro Lembro do primeiro não da minha reação Nesse dia eu voltei pra casa chorando na chuva Hoje entendo Que ninguém vai ficar com alguém simplesmente por pena ou favor Sem amor Sem amor Não desiste, eu visse sim E olha a gente aqui Por você levei fama de louco Só porque ando na rua com fone de ouvido Cantando a nossa canção I wanna know I love you I want you to show me I wanna be what love you A não é o que show me A não é o que show me Senhor Rodrigues Por você levei fama de louco Só porque ando na rua com fone de ouvido Cantando a nossa canção I wanna know I love you I wanna know I love you I want you to show me I wanna be what love you 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 E... Pianzebez, o mural do Jacobina Faz o seguinte, põe tudo que é meu numa caixa Os DVDs e as cartas, depois manda aqui pro meu flat Faz o seguinte, se não quer voltar fica aí Agora eu já entendi, já foi, perdi Não rola mais eu acordar de madrugada só pensando nesse amor Por isso eu quero esquecer de uma vez, então me faça esse favor Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Hoje eu admiti pra mim mesmo Eu tenho um grande vício Pra que mentir pro meu coração Tava cada dia mais difícil Talvez eu seja um pouco sem juízo Talvez eu queira mais do que preciso Mas pensando bem Diz o mal que tem querer mais de você Mas tô te sentir, provar de você Que o resto do mundo é quase nada Todo amor que eu ouvi falar É pouco demais, não se compara A nós dois, a nós dois E nada se compara Hoje eu admiti pra mim mesmo Eu tenho um grande vício Pra que mentir pro meu coração Tava cada dia mais difícil Talvez eu seja um pouco sem juízo Talvez eu queira mais do que preciso Mas pensando bem Diz o mal que tem querer mais de você Eu tenho um pouco sem juízo A nós dois, a nós dois A nós dois, a nós dois E nada se compara A nós dois, a nós dois E nada se compara Se é o Rodrigues Quando você diz que não precisa de mim É porque não vê a hora de sentir Meu beijo outra vez Quando você diz que já me esqueceu É porque agora se arrependeu Das besteiras que me fez O seu não quer dizer sim Seu adeus quer dizer me liga Quando me empurra Na verdade quer me abraça O seu vai quer dizer vem Acabou quer dizer tem Quando me julga Na verdade quer me perdoa Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu sei te traduzir Entre as linhas do que você diz Quando você diz que não precisa de mim É porque não vê a hora de sentir Meu beijo outra vez Quando você diz que já me esqueceu É porque agora se arrependeu Das besteiras que me fez O seu não quer dizer sim Seu adeus quer dizer me liga Quando me empurra Na verdade quer me abraça O seu vai quer dizer vem Acabou quer dizer tem Quando me julga Na verdade quer me perdoa Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Eu sei te declara Não sei te falar Não sei te entender Não sei te entender Mas é te falar Já tu hindsight Só eu sei te расскalas ε o que você diz Pian Cedês, o Moral de Jacobina Essa noite tá marcada pra gente se encontrar, que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar, a luz da lua Não vejo a hora do ponteiro do relógio, marca vinte e duas horas Já não aguento esse desejo incontrolável, venha logo, amor, que não demora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado, chega e chora Vou beijando sua boca, fica louca de vontade, chega e chora Vou fazer daquele jeito descarado, que cê gosta, chega e chora Nem termina e já me diz que tá gostoso, quer de novo, chega e chora Chega e chora Esse é o Rodrigues Essa noite tá marcada pra gente se encontrar, que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar, a luz da lua Não vejo a hora do ponteiro do relógio, marca vinte e duas horas Já não aguento esse desejo incontrolável, venha logo, amor, que não demora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado, chega e chora Vou beijar na sua boca, fica louca de vontade, chega e chora Vou fazer daquele jeito descarado, que cê gosta, chega e chora Nem termina e já me diz que tá gostoso, quer de novo, chega e chora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado, chega e chora Vou beijando sua boca, fica louca de vontade, chega e chora Chega e chora Eu já sei que você pira nesse corpo, chega e chora Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que seu beijo tinha gosto e de saudade Que seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se te ligo da mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu ia te esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Sem decorrer do lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo a ponto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu esqueci Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que seu beijo tinha gosto e saudade Que seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se te ligo da mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu ia te esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Sem decorrer do lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo a ponto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu esqueci Se te ligo da mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu ia te esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Sem decorrer do lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo a ponto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu esqueci Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu esqueci Isso é pra você lembrar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.